Nós estamos aqui na agência do Cicred do município de Juara para falar com a gerente desta unidade Cicred. Recentemente foi realizado a Assembleia Digital. Nós vamos conversar agora com a gerente para saber dela qual foi o balanço desta Assembleia. Gerente, expectativa boa? Excelente, excelente. A nossa Assembleia é desse modelo digital, onde as pessoas puderam participar remotamente das suas casas. Nós tivemos um, em Juara, um número recorde de participação, tivemos 625 associados que participaram nessa Assembleia de 2021. Então foi assim, excepcional realmente em vista dos outros anos, que apesar de a gente fazer o evento, das pessoas participarem, a gente tinha uma média aí de 270 a 280 participantes a cada ano. E esse ano nós conseguimos os 625. As pessoas associaram bem essa questão de que a Assembleia foi totalmente, 100% online, associaram bem? Sim, nós tivemos assim, alguns associados com um pouco mais de dificuldade de acesso, né? Mas aqui na agência, do dia 17 ao dia 31, nós tivemos sempre um colaborador para fazer esse suporte, para dar esse suporte para eles. E as pessoas que têm um pouco mais de facilidade acharam muito bom, porque alguns deles não conseguiam participar do evento presencialmente e conseguiram dar a opinião deles virtualmente. Para a gente finalizar essa entrevista, gerente, a marca do Cicred é? Gente que coopera, cresce!